Saudade, substantivo feminino, sentimento melancólico devido ao afastamento de uma pessoa, de uma coisa ou de um lugar, ou a ausência de experiências prazerosas já vividas. Eu já tentei, mas eu não me lembro. Quando que o mesmo sentimento foi capaz de abafar todo mundo pelo mesmo sofrimento? Saudade de ir, saudade de vir, saudade de vô, saudade de vó, saudade de mãe, saudade de pai, do filho e do espírito de tantos que já não estão mais entre nós. Eu tô com saudade do público, saudade do teatro, de ir ao cinema, festival, feira de rua, de circo, de um palco. Eu tô com saudade desse tempo perdido. Eu tô com saudade até de chegar no estabelecimento e ser mal atendido, saudade de cumprimentar na rua um conhecido, de jogar bola com os amigos, um churrasco na casa do vizinho. Eu tô com saudade até de ir pra esquina, ver o povo falando mal da vida alheia, não que eu faça isso com frequência, mas era quase toda sexta-feira. Eu tô com saudade de gente, de greia, de festa, de casa cheia, de dar um virote de manhãzinho pro mercado, comer uma galinhazinha com macaxeira. Saudade de ir pra casa dos parentes e comer um bolinho, tomar um cafezinho e quem sabe levar na tapaiá um resto e um cuscuzinho. Saudade de ir pra casa de manhinha e dormir no meio da sala sem saber se é segunda ou se é quinta. Ai, saudade dói, saudade machuca, saudade pinica. Mas é porque a finitude das coisas é a única certeza que a gente tem na vida. E por mais que essa tristeza esteja presente, a saudade pode ser uma oportunidade latente de revirar pra dentro os olhos da gente. E descobrir que ainda resta uma gotinha de vontade que faz eu engolir no seco essa saudade e que dá coragem de seguir em frente. Porque como tudo na vida, isso também vai passar. E quando chegar o momento, pode quem quiser anotar. Porque vai ser a primeira vez que o mundo ouviu falar de alguém que quase morreu de tanto se abraçar. Ei, saudade.